E aí, gente, eu vou falar aqui desse filme, que é a maior história já contada, que é um filme de 65, o que me chamou mais atenção foi que esse Jesus, ele parece muito um Jesus, assim, vamos dizer, claro que a gente não sabe, né, que cara que o Jesus tem, enfim, mas a imagem que pregam dele parece muito, e a dublagem desse filme também é bem engraçada, eu reparei, assim, e eu gosto bastante desses filmes antigos e bíblicos, porque é muito interessante, assim, de assistir, é muito diferente dos filmes que eles fazem hoje em dia, ou essas novelas que a Record faz, né, e o ator que faz o Jesus nesse filme é aquele ator que faz lá no Exorcista o padre, o padre Mary, acho que é Mary, né, Marilyn, que vai lá exorcizar, né, a menina, então eu achei isso muito interessante também, porque eu nunca tinha visto outro trabalho dele, assim, né, e é um filme bem longo também, que mostra todo o processo, toda a caminhada ali do Jesus na Terra, as coisas, eu achei, assim, bem legal, achei o filme bom, tem umas coisas muito engraçadas, mas em tese, assim, eu achei bem legal perto de outros que eu assisti.